Hey guys, what's up? Aqui é o Renato Maceno da English Experience com mais uma das nossas aulas de inglês essencial essa sequência de aulas aí que vai do 1 até a aula 60 se não me engano a gente tá na aula 46, gente, é uma jornada, né? quase uma vida aqui gravando aulas pra vocês tudo sequenciado, tudo bonitinho, eu fico tão orgulhoso, assim porque você vê tudo organizadinho, assim, do basicão lá desde o Verb2B nossa primeira aula e agora a gente tá chegando aí no Past Tense que a gente vai fazer um resumão aí dos tempos verbais no passado gente, então assim, é uma sequência muito grande de aula e a gente tem mais aulas pra poder gravar, tem mais conteúdo pra poder trazer pra vocês mas só se você se lembrar, não se esquecer de se lembrar de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu joinha aqui e também ativar o sininho, né gente? porque assim você garante que você não vai perder nenhuma aula quando eu lançar você não quer perder, né? até porque a gente não tem só essas aulas de gramática essencial a gente tem aula de inglês com filme, inglês com texto vou começar a trazer inglês com música enfim, tem umas sete conteúdos super bacanas e você não pode ficar de fora de nenhum desses vídeos, desses conteúdos então se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada disso e como eu falei anteriormente, né? a gente tá chegando na nossa aula 46 e agora essa aula é sobre o Past Tense o que é isso? Past Directive Tense, na verdade aqui eu vou fazer um resumão pra você basicamente dos tempos verbais do passado os mais importantes, né? o passado progressivo, o passado simples e o Past Perfect porque na verdade esses três estão associados meio que associados, principalmente o passado simples com o passado perfeito então essa aula é pra poder a gente deixar isso mais claro fazer mais sentido e também completar essa sequência de aulas sobre o passado perfeito essa é a nossa terceira aula eu prometi que seriam três aulas então essa é a terceira aula pra gente poder fechar com chave de ouro e você entender, assim, de uma vez por todas os tempos verbais no passado lembrando que isso daqui, na verdade, é uma aula não é pra eu explicar cada um desses tempos verbais porque a gente já fez essa explicação eu já expliquei pra você passado simples passado contínuo ou progressivo e também já expliquei sobre o passado perfeito essa aula é pra gente poder pegar esses três tempos verbais perceber eles em conjunto como é que ficam eles na frase tem até um exemplo que eu trouxe aqui utilizando esses três tempos verbais tem atividade também pra poder você deixar claro isso daí, você não ter mais dúvidas sobre quando usar um, quando usar outro e entender como que um se conecta com o outro porque parece dark isso daqui o começo é o fim, o fim é o começo, sei lá, alguma coisa assim então você precisa entender pra tudo fazer sentido e você não ter mais nenhum tipo de dúvida nem dificuldade com os tempos verbais no passado então bora começar a nossa aula, né gente lembrando também que você tem PDF e MP3 pra você poder baixar, tá? pra você poder exercitar suas cacholas aí colocar sua mente pra trabalhar porque é aquilo que eu falo, a aprendizagem tem que ser ativa vamos dar uma olhada aí nessa frase que eu trouxe pra vocês olha só que legal isso daqui, olha Então olha só que massa essa frase, né? a gente tem os três tempos verbais que a gente vai utilizar que a gente vai estudar aqui nessa aula I got in então deixa eu escrever aqui pra você, deixar claro I got in é o nosso simple past lembrando que ele vem do verbo get, tá? deixa eu diminuir aqui o zoom pra acabei todo mundo no mesmo lugar isso então ó I got in é simple past esse got vem do verbo get depois eu tenho I was feeling que é o nosso past progressive ou past continuous ok? e esse feeling vem do to feel ele tá no passado progressivo no passado contínuo aí ele ganha esse ing se você não sabe disso você precisa voltar essas aulas o passado progressivo o passado sim pra você poder entender porque agora as pecinhas se encaixam o quebra-cabeça se encaixa e aí é o que eu falo avançado não é difícil o problema é que ele vai juntar tudo aquilo que você já viu se você não dominou essas aulas anteriores agora você sente dificuldade mesmo e depois eu tenho I had made que é o nosso past perfect e aí tem o nosso make que vem do verbo make então deixa eu explicar pra vocês essa frase pra você entender essa sequência de ações tudo isso aqui tá no passado pra você entender essa sequência de ação e entender como que você utiliza isso no seu diger tudo bem eu sei como é que eu uso mas como é que eu falo isso pensando em inglês quando eu estiver me comunicando em inglês então é isso que eu quero trazer pra você nessa aula ó when I got in the helicopter então quando eu entrei no helicóptero né esse got in pode ser com esse sentido de entrar ou chegar quando eu entrei no helicóptero I was feeling so scared eu estava sentindo tanto medo que eu imaginei I wondered if I had made a mistake que eu imaginei se eu tinha feito se eu tinha feito um erro se eu tinha cometido um erro não é fazer uma tradução mais bonitinha mais natural português se eu tinha feito um erro então qual é a sequência de ação então ele a pessoa chega no helicóptero quando ela chega no helicóptero ela está sentindo medo então esse passado progressivo I was feeling ele dá essa ideia de uma ação que está acontecendo no caso foi no passado ele estava sentindo medo no decorrer daquela ação que ele entrou no helicóptero então ele estava sentindo medo um pouquinho antes e estava sentindo medo no momento que ele entra dentro do helicóptero então percebe que esse passado progressivo é pra falar de uma coisa que estava acontecendo em determinado ponto do tempo qual é o ponto desse tempo? quando ele entra no helicóptero entrou no helicóptero ele está se sentindo com medo importante isso memoriza isso aí depois ele fala que ele imaginou se ele tinha feito um erro se ele tinha cometido um erro então essa é a ação mais antiga de todo o Pass Perfect se ele cometeu um erro essa ação é a mais antiga qual foi esse erro que ele quer dizer? é o erro dele decidir entrar no helicóptero então ele decide entrar no helicóptero ele entra no helicóptero ele entra no helicóptero a nossa segunda ação e aí quando ele entra no helicóptero enquanto ele entra no helicóptero do lado aqui tem uma outra ação acontecendo que é o que? sentir medo consegue ver essa sequência? vou ficar de lado pra vocês entenderem o que eu quero falar a ação mais antiga ele tomou uma decisão a decisão foi o que? entrar no helicóptero voar de helicóptero então essa é a nossa ação mais antiga imagina que aqui é uma linha do tempo essa é a ação mais antiga eu decidi entrar no helicóptero decidi entrar no helicóptero eu entro no helicóptero é a minha segunda ação eu entrei no helicóptero o que que acontece? eu estou sentindo medo eu tenho uma ação do lado que acontece ao mesmo tempo que essa que acontece então essa aqui eu entrei no helicóptero sentindo medo então são duas ações que acontecem paralelas e essa minha ação aqui é a mais antiga então essa aqui é a melhor explicação possível pra você poder entender como que eu construo uma frase com esses três tempos verbais no passado é só você memorizar o que? qual é a minha ação mais antiga? qual é a minha ação posterior minha ação posterior seguinte a essa ação mais antiga que no caso é entrar no helicóptero e como você estava se sentindo ou se tinha alguma coisa acontecendo quando você estava entrando no helicóptero gente, mas pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma série de exercícios aqui pra você poder entender internalizar isso mesmo se é a primeira vez que você está vendo ouvindo falar sobre o Pass Perfect é normal né dar uma travadinha então just relax se você acha difícil trabalha sua mente aí porque tudo no início ele tem um desafio maior se você nunca viu o Pass Perfect é super normal você achar um pouquinho mais difícil mas é com a prática é com estudo é com treino que isso vai vai ficando mais fácil pra você então tem que praticar tem que treinar não é fechar a aula e isso é muito difícil não continua assistindo faz exercício depois volta volta o Passado Simples volta o Passado Contínuo umas aulas que estão aqui no meu canal faz aquelas aulas de novo depois volta pra cá é assim que a gente aprende você tem que ter essa proatividade essa iniciativa mas bora continuar que a gente tem mais coisas pra fazer aqui então eu trouxe aqui essa frase simple pass deixa eu colocar o mouse aqui acompanha o mouse aí simple pass when I got on the airplane quando eu entrei no avião passado progressivo uma ação que estava acontecendo no mesmo momento que eu entrei no avião qual foi essa ação? I was feeling scared quando eu entrei no avião eu estava sentindo medo ou eu estava com medo então quando eu entrei no avião eu estava sentindo medo observa que o passado progressivo está acontecendo no mesmo momento daquela ação no passado simples bora analisar então em past perfect I'd never traveled outside the states before eu nunca tinha viajado pra fora dos Estados Unidos antes ou seja, né você está falando que isso aí é a coisa mais antiga talvez você está falando assim de uma viagem que você fez igual na nossa aula passada a gente falou do Equador que ele nunca tinha viajado pra fora dos Estados Unidos antes de ir para o Equador então às vezes você está falando de uma série de coisas e aí você está querendo falar que isso é a coisa mais antiga eu nunca viajei nunca tinha viajado para os Estados Unidos quando eu fui para tal lugar exemplo, entende? então o past perfect é pra sinalizar que é a nossa ação mais antiga de todas vamos dar uma olhada aqui no think complete the rules então the describes a completed action in the past então qual desses tempos verbais aí é usado pra descrever uma ação completa no passado pensa um pouquinho aí bora ver a resposta passado simples então passado simples ele é usado pra você falar de uma coisa que aconteceu no passado concluiu foi resolvido acabou aconteceu ah, fulano morreu então morreu pronto ação concluída nossa, eu fiquei meio dark agora enfim é só um exemplo pra você poder entender que aconteceu acabou entende? então passado simples normalmente ele é usado com essa ideia de que é uma ação pontual que aconteceu só ali naquele momento ó, o próximo the describes a continuous action in the past qual o tempo verbal que descreve uma ação contínua no passado? a nosso past progressive passado progressivo ou contínuo e por último the describes a past action that happened before another past action então qual é o tempo verbal que descreve uma ação no passado que aconteceu antes de uma outra ação? qual é o tempo verbal mais antigo de todos? past perfect gente, então bora treinar um pouquinho porque é o que eu falei tem que treinar senão vocês não conseguem assimilar todo o conteúdo então aqui você vai ter sete frases você tem esses espaços em branco e aqui no final você tem o verbo na sua forma básica o verbo não está conjugado então você vai ter que completar essas sentenças usando a forma correta do passado qual desses três verbos aí que a gente estudou é o correto pra colocar aqui nessa frase então você tem que analisar a frase observar se é passado progressivo se é simples se é perfeito pra então você construir a frase de forma correta lembrando que você tem que conjugar esse verbo então se for progressivo ing se for simples aquela regrinha do simples ou se for irregular se for perfeito tem que colocar o heads ou eu não sei se tem notes aqui tem um notes que tem negativa também então fica ligado que pode ter frases negativas também e aí se for perfeito tem que colocar o heads depois o verbo seguinte na sua forma de particípio então dê pause nessa aula pega leve faz exercita sua mente aí pra você poder assimilar esse conteúdo então só volta na play quando você terminar de fazer essas atividades aqui então vamos lá acreditando que você tá fortalecendo nossa parceria que eu mando a coisa pra você a atividade que você faz vamos fazer a correção aqui vamos analisar então a gente sempre começa as frases analisando o que que tá acontecendo nessa frase vamos olhar uma aqui então nós sail é navegar nós navegamos estávamos navegando nós tínhamos navegado no nosso bar quando nós vimos os golfinhos o que que faz mais sentido aqui gente o que faz mais sentido é que enquanto a gente tava navegando quando a gente tava navegando a gente viu o golfinho então são duas ações que aconteceram ao mesmo tempo estávamos navegando nós olhamos e vimos o golfinho então a gente sabe que é o nosso past progressive past progressive é o verbo de subir no passado então o verbo de subir é o word eu não vou ficar explicando tudo isso daqui porque eu já falei já tem todas as aulas gravadas aqui você não pode fazer a aula de avançado se você ainda não dominou o básico intermediário então não vou explicar eu vou focar em realmente quem tá no avançado e já sabe que passado do verbo de subir é o was or were se eu tô falando o we então é o were beleza? bora continuar então depois, número 2 I had a big meal after I I work out at the gym então do é o verbo que eu vou utilizar então gente aqui eu tenho se você observar são duas frases em uma então eu falo I had a big meal eu comi uma grande refeição posso traduzir dessa forma então se eu comi é meu simple past e aí depois eu tenho after então depois então observa que ele comeu depois que ele fez alguma coisa ou seja, se foi depois que ele fez alguma coisa essa ação que foi antes é a minha ação mais antiga então a ação mais antiga é malhar na academia né? fica head on depois que eu fiz um workout na academia depois que eu fiz o meu treino né? posso traduzir dessa forma então eu comi uma grande refeição depois que eu malhei na academia então ou depois que eu tinha malhado né? mas lembra que essa coisa de tradução eu até falei na aula anterior é pra fazer mais sentido em português então eu tinha malhado ou eu malhei qual que faz mais sentido em português? aqui pra mim fez mais sentido depois que eu malhei pra mim é o que faz sentido então eu traduzo dessa forma ó número 3 we 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 nós aqui aqui eu sei que é o buy né? então nós compramos nós tínhamos comprado nós estávamos comprando observe que eu não tenho nada nada nessa frase que nenhuma outra situação nenhuma partícula de tempo eu tenho last month normalmente quando eu tenho uma partícula de tempo assim determinando o momento eu falei que não tinha mas tem esse last month ele é uma partícula de tempo ele está determinando que tal coisa aconteceu no passado então todas as vezes que eu tenho essa partícula de tempo determinando por exemplo yesterday last year last week eu já sei que é passado simples então como é que fica? we bought o buy é irregular então ele vira we bought então nós compramos esse carro mês passado last month partícula de tempo que define um momento do passado que aconteceu se definir o momento do passado que aconteceu passado simples eu falo isso na aula de passado simples hein? não assistiu? corre lá e assiste número 4 my brother turned on to Brazil three years ago então move é de mudar então meu irmão se mudou para o Brasil três anos atrás então mais uma vez eu tenho uma partícula de tempo three years ago três anos atrás eu estou falando um momento do tempo quando isso aconteceu todas as vezes que eu estou falando quando isso aconteceu é passado simples gente então move it número 5 the family turned on vacation last year e aqui eu sei que é not go então é uma frase na negação mais uma vez eu tenho o partido do tempo last year eu estou falando quando isso aconteceu ou melhor quando não aconteceu né? então se eu estou falando quando isso aconteceu ou não aconteceu passado simples então como é negativo fica didn't didn't go ó número 6 quando Sarah tananã her art diploma she applied for a job as an art teacher então quando Sarah completou o seu diploma de artes ela aplicou né? para um trabalho como professora de arte as candidatou desculpa applied for as candidatou então observe o seguinte eu tenho aqui uma frase grande mas se você for analisar são duas frases dentro de uma então quando Sarah tananã she applied for duas ações no passado então ela ela se candidatou então ela se candidatou aconteceu depois de uma outra ação qual foi a ação primeira? foi ela concluir completou concluiu o seu diploma de arte então eu sei que esse complete ele é o meu passport porque foi minha ação é é passado mais antiga então ela terminou a faculdade depois que ela terminou a faculdade ela se candidatou a uma vaga de emprego como professora de arte então percebe essa sequência terminou a faculdade depois que termina a faculdade ela se candidata a uma vaga de emprego número 7 Jake tananã outside the bank when he saw the robbery stand né? o verbo que eu vou utilizar então ó Jake stand no caso é esperar né? esperou esperava tinha esperado estava esperando fora do banco quando ele viu o bandido o ladrão o que faz mais sentido pra mim aí pra você também né? Jake estava esperando o passado contínuo então são duas coisas que aconteceram então ele ele estava esperando quando ele viu o bandido o ladrão percebe? então ele estava esperando uma ação que estava acontecendo ele estava lá parado por mais que não seja uma ação né? você ficar parado mas ele é considerado uma ação então ele estava lá parado esperando quando ele viu o bandido então são duas ações que estavam acontecendo simultaneamente então gente é isso tem que analisar as frases se você está fazendo um teste proficiência se você está fazendo alguma prova na escola na faculdade não sei tem que analisar a frase tem que ter calma observar o que essa frase quer dizer qual é o tempo verbal porque às vezes tem uma frase e lá naquela frase já tem alguns verbos nessa frase então se você consegue analisar quais são os verbos qual é o tempo verbal desses verbos você consegue perceber que aquilo ali é tal tempo verbal progressivo perfeito enfim é um trabalho de análise eu falo muito assim que quem estuda gramática que é o nosso objetivo nesse curso aqui que a gente está fazendo você tem que ser um analista você tem que parar analisar a frase observar pensar para você poder achar a resposta correta então assim a bola agora está com você baixa o pdf baixa o mp3 faz as atividades ficou na dúvida assiste tudo de novo desde a nossa primeira aula de passado perfeito eu recomendo também você assistir a aula de passado simples present perfect e past progressive vai assistir tudo sobre passado volta e faz uma maratona gigante aqui também desses outros dessas outras três aulas aqui de past perfect porque é para você fortalecer o seu aprendizado beleza gente então é isso e lembre-se não esquecer de se lembrar de se inscrever no canal se você não está inscrito então contando com vocês forte abraço tchau 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 tchau